Viva a cidade, viva a felicidade, viva estar aqui Viva São Paulo, não tem idade pra se divertir Viva a praça, o parque, o palco, o teatro, o futebol Viva a noite, o dia, viva o sol Viva a tendência, viva a experiência, viva a luz e a alegria Viva São Paulo, o sonho, a poesia Viva os momentos, vivos monumentos, o novo ou tradicional Viva a arte, a cultura, o digital Viva o igual, viva o diferente, viva o legal, o surpreendente O coletivo, o independente Viva São Paulo, viva a nossa gente São Paulo, viva tudo isso Prefeitura de São Paulo